Dentro de poucos minutos, começa a última sessão do único remanescente dos cinemas de calçada de Porto Alegre. Depois de quase 80 anos, o tradicional cinema Vitória está encerrando as atividades hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é muito nostálgico, principalmente para você que mora aqui em Porto Alegre e conheceu o antigo Cine Vitória, que era um cinema de rua muito popular, muito famoso aqui em Porto Alegre e que ultimamente ele foi transportado para uma galeria. Ele fechou as suas portas, ficam as saudades e eu como lembrança comprei do César alguns cartazes que pertenceram a esse cinema. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem para esse vídeo, dá uma chegadinha aqui à sua direita da tela e clica no botãozinho inscrever-se. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos, com outros saudosistas desse cinema e siga o Ontem dos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o ingresso de cinema e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta Apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Estamos seguindo em direção ao shopping pessoal, esse cinema, o Cine Vitória, antes dos cinemas de shopping e tal, ele era um cinema de rua muito popular aqui em Porto Alegre. E muitos filmes, na época da minha infância, enfim, início da juventude, eu frequentava muito esse cinema. Então é interessante ter na minha coleção alguma coisa que pertenceu a ele. Então a gente está se dirigindo ao shopping e eu vou encontrar o vendedor César lá na Praça de Alimentação. E o Cine Vitória era um cinema de rua muito popular aqui em Porto Alegre, teve grandes estréias de filmes famosos lá. Era um cinema de circuito comercial e um pouco antes do fechamento, ele foi deslocado para a galeria, que era inclusive no mesmo prédio. E acabou fechando e nos deixando com muitas saudades. E foi um dos últimos cinemas de circuito comercial de rua, até então, a resistir aqui em Porto Alegre. Eu estou aqui, pessoal, com o César, estou aqui com os cartazes, assim que chegar em casa eu vou abrir e a gente vai ver juntos. A gente está aqui num bate-papo muito legal, ele tem muita história, ele teve locadora. E eu vou passar aí para vocês o nosso amigo César. Oi, e aí, tudo bom? E ele falou que ele tem uma amiga que trabalhou lá, foi de onde ele conseguiu esses cartazes. Então nós sabemos o quanto é difícil achar cartazes de cinema original. Eu vou passar para ele, ele conta rapidinho a história dessa amiga que trabalhou lá, inclusive ele teve videolocadora. Ou seja, ele está no nosso meio, né, pessoal? É, essa minha amiga, ela trabalhava na bilheteria do cinema. E aí um dia, ela viu que eu ia seguido lá, né, ficou muito amigo eu e ela. E aí um dia ela me disse assim, olha, tu quer uns pôsteres? E aí eu disse, bai, eu adoraria ter uns pôsteres original de cinema. Aí eu peguei e ela me levou para a sala lá onde guardavam os pôsteres, né, porque não eram devolvidos, elas dizem que era para devolução, mas ela acabava não devolvendo. É a história da devolução. Chegava lá uma sala apinhada de pôsteres, escolhe ligeiro antes que o dono veja. Aí eu peguei o que eu pude, né, esse do Batman foi um. Isso me serviu bastante. Ah, me serviu bastante. Olha, foi muito legal. Legal. E ele, pessoal, também teve uma videolocadora lá nos anos 90. Conta um pouquinho dessa história da videolocadora, como começou e o final, infelizmente. É, eu comecei na época do VHS e comecei com um colecionador, né. E aí quando chegou uma parte ali que eu vi que estava aumentando demais a coleção, eu disse, eu vou tirar um... para tirar aquela dívida ali do gasto com a compra dos VHS, eu decidi, vou abrir uma locadora. E aí eu abri a locadora, eu fiquei com ela até 2010, né. Troquei de lugar duas, três vezes, né. Era na sala, na minha sala de estar. Depois foi para uma lojinha que eu rachava o aluguel com um cabeleireiro. E depois eu abri a minha loja na Avenida Bento Gonçalves mesmo ali de vez. E passei pelo DVD. Não cheguei no Blu-ray, né, porque quando a situação ali da pirataria começou a atravancar tudo, né. O pessoal começava a comprar um filme por cinco pila e não queria alugar pelo menos cinco pila. Uma concorrência absurda. Sim, e o preço do DVD era 110 reais na época. A gente pagou... E aí a gente tinha que alocar ele 50 vezes quase para poder pagar, né. Sim. E nesse meio tempo o filme queimava. O original, ele seguidinha, uma semana já não era lançamento mais. Então o que dava lucro mesmo era os acervos. Sim. Promoção de cinco filmes a dois reais cada um, ficar uma semana. Isso que alavancava mesmo. Sim. E o pessoal fazia os pacotes e ficava... Fazia, eu ganhava muito mais nos pacotes, né, comprando filmes usados, seminovos, né. Fora os arranhões, né. O trabalho... Fita arrebentável, o DVD arranhava. Toda a ser difícil. A gente tinha que cuidar muito disso. E manter o acervo. Não, olha... Mas eu não troco aquela época por nada. Era uma época muito boa. Com certeza. E tudo filme que saiu, eu assistia antes de liberar para o pessoal também, né. E eu ia no cinema bastante também para poder, né, selecionar o que a gente ia comprar, porque também vinha muita coisa que não valia a pena, né. Certo. Sempre vem... As recebedoras sempre lançavam um filme ou dois top e os outros dois para fechar o menos. Tinha que comprar, obrigada. Tinha que comprar, obrigada. Tinha que comprar, obrigada a comprar. Era o pacote, tinha que comprar, compra casada. É. E nisso que não existe, mas existia na época. Com esse clima de nostalgia, agora eu vou mostrar para vocês, finalmente, os cartazes. É isso aí. Então eu vou me despedir aqui do meu amigo César. Dá um tchauzinho aqui, pessoal. Tchau, pessoal. E é isso aí. Agora vem comigo que eu vou mostrar o que eu trouxe aí para a coleção. Só para constar já que eu estou aqui no shopping e aproveitei para mostrar para vocês, lógico, a pandemia tudo fechado, o cinema que eu frequentava muito, pelo menos, o Cinemark. Olha só, pessoal, como é estranho ver todas essas partes aqui sem nenhum cartaz de filme. Os terminais todos desligados e ali, ó, tudo fechado, pessoal, infelizmente. Mas agora sim, bora lá ver os posters. Agora eu cheguei aqui em casa para mostrar e a gente vai ver juntos os cartazes. Eu nem quis olhar para ter essas reações ao vivo e eu já estou separado aqui a sacola. No caso, a gente não vai fazer um unboxing, seria o tipo de um unpacking. Eu sei que ele me deixou, além dos cartazes que a gente combinou, ele me deu um de brinde aqui. E ele falou que precisa de um restauro. Enfim, acho que eu vou começar por ele, que eu estou até vendo aqui que está aqui mais separadinho. A gente vê que está um pouquinho judiado, mas como eu falei. Ah, do X-Men! Do X-Men 2, olha só. Ele está bem rasgadinho, mas não tem problema. Dá para dar uma coladinha. Um cartaz, não sei se ele é reduzido assim, se ele for recortado, do X-Men 2. Que, inclusive, eu acredito que eu tenho esse filme na coleção 2. Eu tenho certeza que eu tenho uma, não tenho certeza do 2. Mas acredito que eu tenho. É tanta coisa, pessoal, que eu sempre esqueço os filmes que eu tenho. Mas eu tenho aquele appzinho que me ajuda na hora de comprar. Agora eu vou tirar o restante. E vamos ver o que nós temos aqui do nosso antigo Cine Vitória. Vamos ver aqui o próximo cartaz de cinema, frente e verso. O Vizinho, com Samuel Jackson. Vamos ver se eu consigo pegar aqui na totalidade, pessoal. O cartaz aqui para vocês. O Vizinho, ele é um pouquinho brilhante. E essas luzes aqui são muitas aqui no estúdio. Mentira, meu quarto. Olha só que legal. O Vizinho, espelhado, em ótimo estado. Ele veio dobrado, como todos os cartazes aqui vieram dobrados. Mas não tem problema. Eu curto muito essa, digamos assim, história do cartaz. Todos do Cine Vitória, aqui de Porto Alegre. Salientando novamente. Aqui, o próximo filme é um teaser. Grilo Feliz e os Insetos Gigantes. Olha só que legal esse colorido fundo branco. Mas bem colorido. Ele espelhado aqui, como vocês podem ver. Os patrocinadores aqui embaixo incluem a C&A. Muito legal. E aqui, né? Filme brasileiro, pessoal. Uma animação brasileira. Quem não se lembra desse inseto? Que muitas vezes, o pessoal lá dos anos 80, 90, que era o garoto propaganda da Sharp. Quem se lembra da Sharp? Fazia os melhores videocassetes, hein? E os televisores da série Triniton. Acho que era Triniton. Ou Match. Alguma coisa assim. Enfim, não me lembro mais. Próximo cartaz, C Filme Nacional. E aí só veio de um lado, né? Brincadeira. Só de um lado, mas não tem nada a ver por ser nacional. Os desafinados, pessoal. Não vi esse filme ainda, mas tem Celto Mello. E tem o Rodrigo Santoro. Tem? Quem mais? Uh! Olha só a minha memória aqui, ó. Eu achava que esse cara aqui era o... Enfim. Não é. Não é que eu tô pensando que eu esqueci o nome. Mas tá aqui os desafinados. Esse aqui não tem na coleção o filme, mas já tem o cartaz de cinema do antigo Cine Vitória lá. Tô eu repetindo de novo, mas é... Rapaz, eu frequentei muito cinema quando eu era criança e quando eu era jovem também. Na época ele ainda era de rua. Vi Família Adams, parte 2. Vi Flintstones. Nossa, vi muita coisa lá daquela época. As Duas Faces da Lei. Olha só que legal. Com De Niro e com Patino. Olha o Patino. As Duas Faces da Lei. E se você conheceu esse cinema, o que eu achava legal, pessoal, do Cine Vitória na época era o som. Claro que naquela época era filme de película, não existia som dobe digital nem nada disso. Mas eu não sei por que motivo no Cine Vitória o som era mais alto e mais envolvente. Enfim, não sei por quê. Não sei que sistema de som, acho que era surround, não sei. Mas o som era bem alto lá no Vitória, tanto é que as pessoas que ficavam no saguão podiam ouvir perfeitamente tudo que se passava lá no filme, porque o som era bem alto e vazava pro saguão. Aqui o Grande Dave com o Ed Murphy. Muito legal esse cartaz. Inclusive desse filme vieram dois cartazes que ele me falou, que era essa versão e uma outra que deve estar dobrada ali do Grande Dave. Olha só que legal esse fundo azul do céu. E aqui o outro lado, pra vocês verem que ele realmente é o cartaz de cinema Frente e Verso. Seguindo aqui na nossa coleção de cartazes, vamos ver o que mais nos espera aqui. Ah, falando em o Grande Dave, tá aqui o próximo, que seria o teaser. São uns cartazes que eles colocavam antes do filme entrar em cartaz. Então eles colocavam uma coisa bem sucinta, tinha normalmente uma foto, alguma frase escrita do mesmo filme, o Grande Dave com o Ed Murphy. Não tenho na minha coleção esse. Próximo cartaz aqui, pra os amantes de um bom filme de ação, que passou lá no Cine Vitória, do Jason Statham. Corrida Mortal. Olha só o cartaz, é bem interessante essa textura aqui que eles fizeram. E essas fotos, já vocês... Eu não vi esse filme ainda. Tipo o filme, eu não vi o filme ainda. Minhas colegas, acho que também não viram, talvez viram. Botem aqui embaixo nos comentários, colegas de trabalho. Se vocês já assistiram esse filme daqui, ele tá aqui espelhado, lançado pela Universal, pessoal, no cinema. E ficou lá em cartaz do Cine Vitória. Quem assistiu no Cine Vitória esse filme aqui? Coloque aqui embaixo nos comentários. Mais um filme que esse aqui eu achei muito interessante, eu não tenho na minha coleção, mas já vou procurar pelo cartaz, olha só que legal. Esse daqui, ó. Morte Súbita. Pessoal, esse filme é bom? Alguém viu esse filme aqui? Me chamou muita atenção essa arte aqui desse cartaz. Provavelmente é um filme de terror, na época que a Play Art lançava muita coisa do gênero no cinema. E tá aqui, ó. Frente e Versa, Impressão. Deixa eu ver qual é o diretor aqui, Greg McLean. Tô vendo aqui, pessoal, que esse filme aqui eu não conheço aqui, nunca tinha visto. Mas, enfim, não conheço também o elenco. Mas, coloque aqui embaixo no comentário, se vocês viram, vale a pena. Se eu encontrar esse filme aí, será que vale a pena trazer pra coleção? Coloque aqui embaixo nos comentários. E, fechando, essa pequena compra que eu fiz com o César, uma pérola lá, que ele diz assim, Marcelo, guarda como se fosse um papiro, manusei como se fosse um papiro, que o estado dele não é muito bom, mas é original de cinema. Mais um pra minha coleção do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse cartaz é muito legal. Esse cartaz também é frente e verso aqui. O porquê que ele fica legal na exibição do cinema? Vocês veem que aqui tem um fundo preto. E esse tipo de cartaz é colocado naqueles luminosos, daqueles backlights, que tem muita luz atrás. Então, as luzes do prédio aqui, pessoal, parece que tá tudo piscando. Eu já testei aqui, colocando até contra o vidro. Quando tem um dia muito ensolarado, vocês colocam esses cartazes contra o vidro e vocês vão ver que eles brilham, é muito interessante o efeito. E tá aqui o cartaz de cinema do Batman, o Cavaleiro das Trevas. É o cartaz teaser, não é oficial. São aqueles que eles colocam meses antes da estreia. 18 de julho nos cinemas. Muito legal. Mais um cartaz do Batman para a minha coleção. Como você recebeu essa notícia de que hoje será a última sessão? Ah, péssimo, muito péssimo. Fiquei muito triste. Eu acho que não deveria acontecer isso. O Cine Vitória faz parte da nossa cidade, faz parte da nossa história. Nós cinéfilos, né? E nessas novas gerações também, que já estão usufruindo desse patrimônio que é o Cine Vitória. E é o caso do Gilberto aqui, nova geração. Gilberto, como é que tu te sentes? Porque tu e seus amigos vêm sempre aqui. A gente vem direto. Tipo, quase toda quarta-feira, segunda-feira, quando dá, a gente dá esse pulo aqui no Vitória. Já vim com a minha mãe, já vim com a minha sobrinha. Os guris ali a gente vem direto. Para a gente aqui é que nem a nossa casa. A gente é bem tratado, a gente é amigo do pessoal. Então, terminar com isso aqui é muito difícil. É bem complicado para a gente. Eu, quando criança, ia ver filmes aqui. E sapateava, quando dava o bandido atrás, o mocinho atrás do bandido. Era impressionante. Tinha matiné, dois filmes. Quando eu era criança, eu vim aqui e eu ainda continuo vindo para cá. E, infelizmente, isso não pode acontecer, sabe? Porque isso faz parte da história de Porto Alegre, o cinema de rua. Conta para a gente o motivo do fechamento do Cine Vitória. Tem a ver com uma questão contratual, né? Boa noite para você. Boa noite. É, realmente, a questão é contratual, né? A partir do momento que cerrou o prazo de locação, a gente tentou negociar. Então, foi nos pedido um reajuste de mais de 50% na locação do imóvel. E aliado também ao fechamento, a partir de 1º de setembro, da galeria aos domingos e feriados, e isso acabou inviabilizando o prosseguimento das nossas atividades. Está muito difícil essa despedida, né, Sr. Luiz Carlos? A gente vem lutando desde setembro, né? Sempre trabalhando dia após dia, nunca pensando... Sr. Luiz Carlos, parabéns por essa história. E é isso aqui, então, ó, 7h45, começa a última sessão do Cine Vitória, com o filme Halloween. Fica aqui, ó, a história que todos os gaúchos conhecem e tem guarda no coração. Cine Vitória. E o que vocês acharam dessa pequena compra, desses pequenos souvenirs que eu trouxe do antigo cinema Vitória, aqui de Porto Alegre? E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá!